Oi pessoal, eu sou a Bonumá, eu ensino a cebolinha gigante que está em escurrega gigante Vamos lá? Ai, eu quero ir muito! Gente, eu quero ir muito lá dentro Nossa, muito bonito, né? Eu sempre quis ensinar a cebolinha gigante Tem que tirar o sapato, apertar e eu estou muito ansiosa Tem comida Gente, eu estou muito feliz É a primeira vez que eu ato nessa princesa cebolinha Olha como é lindo, lugar lindo Eu quero ter uma das em casa Oi gente, vamos ir no escurrega? Olha como é lindo, vamos nos escurrega Olha como é lindo Vamos pessoal Eu cheguei aqui em cima Olha como é alto, gente Agora eu vou escurregar Gente, foi muito legal Toda criança no mundo tem que viver aí Eu tenho que viver aí É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Gente, eu fiquei solta Vem cá, rapaz Vou se esconder Gente, eu estou nadando Vem cá Quero ir até uma piscina dessa Vem cá 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 Eu tô amando, amando! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no meu canal, bem sim, com gosto e com morango! Tchau, tchau, tchau!